Nos filmes que assistimos sobre a era vitoriana, nos faz perguntar um monte de coisa. Como era a vida deles e como era a higiene dessas pessoas? Bom, eu pelo menos sempre fiz essa pergunta, então resolvi fazer uma pesquisa e te contar como era a higiene feminina da época. Resolvi falar das mulheres porque as mulheres são bem mais higiênicas que os homens, né? O vídeo está imperdível. Aproveite para deixar o seu like, isso nos ajuda na divulgação do canal e no reconhecimento dentro da plataforma. E para você que não é inscrito no canal, gostaria de pedir humildemente para se inscrever no canal. E isso se você gosta desse tipo de conteúdo. Se não gosta e caiu aqui por engano, não se inscreva. Não quero inscrito fantasmas aqui no canal. Bom, depois desse momento sincero meu, vamos para o vídeo. Mas primeiro, deixa eu me apresentar. Eu sou o Wanderson Silva e seja bem-vindo ao canal Você Pergunta. Durante toda a era vitoriana, as mulheres pareciam glamurosas. Especialmente pelos vestidos incrivelmente ornamentados, com diversas camadas de saia. Calma aí galera, isso aqui não é uma dica de modas. Vamos lá para o vídeo. Ao mesmo tempo que romantizamos essa época, sabemos que algumas situações podem ter sido bastante complicadas. Principalmente para as mulheres. Já parou para pensar nisso? Durante o reinado da rainha Vitória, que aconteceu entre 1840 e 1901, houve uma evolução muito intensa de todas as áreas. Contudo, somente nos últimos anos da era vitoriana, é que a água encanada começou a chegar dentro da casa dos ricos. Mas, até tudo isso acontecer e chegarmos até aqui, as pessoas tiveram muitos costumes estranhos. Como as mulheres vitorianas usavam os banheiros? Com tanta sala e suporte, as mulheres da era vitoriana tinham pouco mais de dificuldade de ir ao banheiro do que as mulheres de hoje. Mas, o que você não sabe, é que as roupas íntimas delas eram diferenciadas. Elas não usavam calcinhas, como as que existem atualmente. Ao invés disso, usavam pantalonas, que eram bermudinhas até o joelho, fabricadas de tecido fino e bem arejado. Mas, o grande diferencial é que as pantalonas apresentavam fendas entre as pernas, que garantiam deixar a genitália livre para fazer xixi ou cocô, sem precisar tirar roupa. Elas apenas levantavam a saia, se abaixavam sobre o penico ou latrina e faziam o que tinha que fazer. Agora você, que é a mulher, está me assistindo nesse exato momento. É você mesmo. Você imagina você usando isso nos dias de hoje? E ainda diz que queria viver nessa época, né? Bom, podemos imaginar que em uma situação de urgência, isso não devia funcionar bem. Mas, esses eram os recursos da época. As primeiras idealizações de papel higiênico começaram a aparecer nas lojas por volta de 1870, já no final do século XIX. Eram papéis perfumados com aditivos químicos de desinfetantes para ajudar com o mau cheiro. Papéis com desinfetantes. Imagine você que queria viver nessa época, hein? Com certeza, esses papéis resultavam em várias queimaduras e irritações nos genitais das mulheres. Ainda sonho em viver nessa época? Bem, mas antes do surgimento do papel higiênico, tanto mulheres quanto os homens usavam jornais. Isso eu uso até hoje. Sou pobre e às vezes falta papel. Então vai jornal, folha de papel. Mas na falta, ultimamente, estou usando filtro descartável de café. Você que passa por isso, pega essa dica. Bom, vamos de volta para o vídeo, né? As mulheres ricas mantinham no banheiro recortes de tecidos para limpeza. Esses pedaços de pano ajudavam também na higienização íntima durante a menstruação. Os jornais velhos também foram bastante utilizados para se limpar depois do número 2. E por falar em menstruação, obviamente não havia absorventes como o que tem hoje. Ao invés disso, as mulheres usavam pedaços de tecidos como o linho, que eram dobrados e presos, como uma espécie de cinta-liga. A higienização era feita com panos úmidos e tudo isso era lavado com água quente para ser usado novamente. Gente, me lembra as fraldas de pano. Eu usei muito essas fraldas quando era bebê. Será que eu posso me considerar vivente da era vitoriana? Hahahaha Apesar de eu ter usado fraldas de pano, não sou tão velho assim, galera. Nasci em 88. Mas vamos voltar ao assunto. E como as vitorianas tomavam banho? Os chuveiros ainda não eram uma realidade, mas todos se banhavam ou tinham um mínimo de higiene. As famílias mais pobres esquentavam a água no fogão e usavam uma banheira de madeira ou metal para um banho de imersão. Geralmente, esse banho mais caprichado e demorado não acontecia diariamente. Ao invés disso, as mulheres mantinham nos seus quartos um grande jarro com água em uma bacia, onde lavavam diariamente as mãos, rostos, axilas e virilhas. As vitorianas ainda usavam um pano úmido para passar por todo o corpo, especialmente nas partes íntimas. A maioria delas tinha esse hábito diário. Na casa dos ricos, tinha banheira de porcelana e um espaço reservado para o banho. O luxo do luxo era o escalada-pés. Uma espécie de mini banheira só para banhar os pés com água quente, principalmente antes de dormir. E como as vitorianas lavavam os cabelos? Os penteados femininos, na era vitoriana, eram bastante elaborados. O processo de lavagem, secagem e modelagem levavam horas. Então, é pouco provável que as mulheres vitorianas lavassem o cabelo com muita frequência. Os cabelos eram muito longos, mas, nessa época, era profundamente deselegante usar cabelos soltos. Uma mulher casada soltava os cabelos apenas diante do marido, quando estavam sozinhos. Um costume que vem desde da Idade Média. Nessa época, acreditavam-se que lavar os cabelos muitas vezes danificava os fios. Então, para mantê-los saudáveis, as mulheres não lavavam com a mesma frequência com o que se fazem hoje. Muitas delas faziam a higiene dos cabelos a cada 15 ou 30 dias. Alguns livros sobre higiene e beleza no final da era vitoriana orientavam que as pessoas com cabelos oleosos deveriam lavar o cabelo a cada duas semanas. E aquelas com cabelos normais deveriam lavá-los uma vez por mês. Os shampoos ainda não eram muito comuns. As mulheres usavam o mesmo sabonete do banho para lavar os cabelos e higienizar o couro cabeludo. Os sabonetes dessa época eram muito mais fortes do que os atuais. Alguns levavam soda acústica na fórmula e era por isso que ressecavam os fios. E, às vezes, amônia pura era usada para limpar o couro cabeludo. Mas e o cheirinho ruim de CC? Bem, antes que loções e desodorantes fossem comuns, as pessoas tinham poucas opções para cobrir o CC das axilas e das roupas. Mulheres com muito dinheiro podiam comprar perfumes ou colônia. Porém, era mais barato comprar um pó perfumado, conhecido como talco. As mulheres usavam talco diariamente, pois além do cheirinho bom, ele podia absorver a umidade, o que evitava transferir o cheiro do corpo para a roupa. O talco era também usado na virilha após a higiene, pois as roupas eram quentes e provocavam muita transpiração também entre as pernas. As mulheres pobres, por sua vez, não podiam comprar nem mesmo talco. Então, elas usavam um pedaço de tecido nas axilas para que o suor não deixasse o vestido com o cheiro da macaca. E como as mulheres vitorianas cuidavam das suas roupas? Como já dito, havia um cuidado muito grande para que o suor não alcançasse os vestidos. E isso tem uma explicação. Dizem que na era vitoriana, as mulheres simplesmente não lavavam aqueles vestidos incríveis que usavam. Os vestidos eram pendurados e com a escova macia era limpo da poeira. As manchas aparentes eram tiradas com pano úmido e somente a região manchada era umedecida, se fosse necessário. O mesmo se fazia com os casacos. Eles nunca eram realmente lavados. Apenas as anáguas, espartilhos, sutiãs e pantalonas eram submersas em água e esfregados com sabão. É lógico que todo esse trabalho era feito pelas serviçais. As mulheres ricas tinham suas lavadeiras, que eram unicamente responsáveis por lavar a roupa de todos da família. Como elas faziam higiene bucal? Sabemos que a odontologia não era muito avançada na era vitoriana. A maioria dos procedimentos que um dentista podia realizar eram extrações dos dentes estragados. No início da era vitoriana, as pessoas limpavam os dentes usando apenas sal no dedo e esfregando. A escova de dente, como conhecemos hoje, foi inventada em 1857, mas ela só se tornou popular bem mais tarde, no início do século XX. E aí? Gostou de saber um pouco mais sobre a higiene feminina na era vitoriana? Você ainda pensa em viver nessa época? Comenta aqui embaixo o que mais te surpreendeu na higiene feminina na era vitoriana. Quer ver mais vídeos assim? Coloque sua sugestão nos comentários. Veja outros vídeos do nosso canal. Deixe seu like e se inscreva no canal, galera. Falta muito pouco para atingirmos essa marca de mil inscritos. Conto com vocês. Eu irei ficando por aqui. Então, fui!